Bandidos atacaram três bancos em Dores, Indaiá, hoje de madrugada. Os moradores estão aterrorizados. Na semana passada, três bancos já tinham sido alvos dos bandidos. Eles voltaram. Olha aí. O primeiro alvo dos bandidos foi esta agência do Cicobi, no centro de Dores, Indaiá. Eles deram 12 tiros de fuzil, mas a porta de aço impediu a entrada. Uma nuvem de fumaça encobriu o banco e os assaltantes seguiram para a Caixa Econômica Federal, onde quebraram os vidros e explodiram o cofre. Duas caminhonetes, no caso das outras duas agências, pararam no local, possivelmente duas Hilux. E aí os autores embarcaram, entraram na agência e tentaram explodir o cofre das agências. Os autores, pelo que a gente pôde perceber, através das cápsulas encontradas no local, estavam com armas de grosso calibre e não tivemos condições ainda de precisar a quantidade de autores que estavam envolvidos na ação. Quando era duas horas, começou aquele batido, parece que era quebrando vidro. Bati uma, parece que era uma barra de ferro. Bateu muito tempo assim. De repente veio estrondo. O Banco do Brasil também foi invadido pela quadrilha. Os criminosos arrombaram aquela porta, destruíram uma divisória e foram direto para o cofre. Lá colocaram dinamite e fizeram a detonação. O valor roubado ainda não foi divulgado pela polícia. Dores do Indaiá tem cerca de 14 mil habitantes e os moradores estão assustados. A cidade está parecendo um faroeste. E eu vim aqui para ficar mais tranquilo, né? Está pior. Pois é, na semana passada explodiram o mesmo Banco do Brasil. Aqueles tapumes que estão lá é porque foram quebrados na semana passada. Agora eles foram direto no cofre. Foram também na Caixa Econômica Federal, mas na verdade foram no Bradesco. Explodiram no Bradesco. Na Caixa Econômica eles haviam atirado. Agora, eu chamo a atenção aqui para o Cicobi, porque eu sempre falo. Está aqui, olha. Olha a porta de aço aqui, olha. Olha aqui porque os caras não fizeram nada. E será que não dá para fazer isso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco? Olha aqui o exemplo. Olha o exemplo do que é segurança dificultar a ação dos caras. Mas... A polícia diz que o modo de agir dos bandidos de madrugada, dessa madrugada agora, foram diferentes, né? Mas a polícia está investigando se tem alguma ligação entre os crimes. Pelo menos pelo que a gente vê aí, os caras estão fazendo o que querem. Os que querem, né? E aí